Bem-vindo a mais um episódio da série do Ho'oponopono da Identidade Própria. Aqui está Dr. Ihaliakala Hiulen. Bem-vindo à série do Ho'oponopono da Identidade Própria. É um tanto interessante quando eu viajo pelo mundo perceber a forma como as pessoas pronunciam Ho'oponopono. Alguns dizem rocapiki, alguns pronunciam ro-ro-ro, alguns... Então, eu vou te ensinar a forma certa de pronunciar. É Ho'oponopono. E o que o Ho'oponopono significa? Ho'oponopono significa corrigir um erro. Significa simplesmente corrigir um erro. Então, Ho'oponopono é um processo muito, muito simples. Eu já ensinei ele pelo mundo, eu acabei de voltar de Dubai e... Lugares como Itália, República Tcheca, França. Eu dei algumas classes na Austrália e dei várias aulas no Japão, em Tóquio. E eu vou dar uma aula de negócios na Holanda e na Alemanha. Então, eu ensinei esse processo pelos Estados Unidos, no Havaí. E a conclusão é que a maior parte das pessoas entendem que tudo está dentro delas. Em algum momento da aula, elas dizem, oh oh, é um problema meu. O problema está em mim e não na minha mãe, madrasta ou meu pai. Então, hoje eu vou falar sobre a água azul solar, como um processo de limpeza. Mas antes eu quero começar com a identidade. E a sua identidade é zero. Então, você começa como zero, que a mecânica quântica chama de zero. E então, desse zero surge a iluminação, o que o Buda chamou de iluminação, que é a inspiração. O que Shakespeare chamou de beleza. Então, a divindade, em algum ponto, decidiu criar a sua identidade. Eu não sei porquê, mas ela decidiu criar a sua identidade exatamente à imagem e semelhança dela. O nada infinito. Então, você é uma réplica exata do divino Criador. Então, você é perfeito espiritual, mental e fisicamente. E enquanto você for você, sendo verdadeiro para si mesmo, você não pode ser falso com nada. E quando você é inspirado, o mundo inteiro se inspira. E todos recebem o que quer que eles necessitam. Mas então, a memória surge. E a memória bloqueia a luz. E ela vai contra a luz. E então, esse é um problema. Então, o Ho'oponopono é sobre limpar esse problema. Então, a água azul solarizada, que eu vou falar para você, Água azul solarizada é um processo onde você faz a água e a água é utilizada para limpar as memórias. E a forma como você faz a água solarizada é, você pega uma garrafa de vidro azul, você preenche a garrafa azul com água da torneira e deixa ela no sol por 15 minutos a uma hora. Então, você bebe. Você pode beber, cozinhar com ela, usar ela de qualquer maneira. Você pode colocar no radiador, na lavadora de roupas. Se você tem filhos, você pode usar neles. Eles podem beber ela. É muito fácil de fazer. Tudo que você tem que fazer é beber ela. E então, a correção acontece. Sim? Então, eu vou explicar mais uma vez. Então, água azul solarizada. O que você vai fazer é encher uma garrafa de vidro com água da torneira e vai colocá-la no sol. Ou debaixo de uma lâmpada incandescente de luz azul e vai deixar lá de 15 a 60 minutos. Você verifica com a inspiração para determinar a quantidade de tempo que você precisa. Então, você deixa a garrafa sem nenhuma tampa de metal. E, de novo, como já disse, como disse, você pode bebê-la, cozinhar com ela, regar as plantas, lavar a roupa com ela, usar no ferro de passar roupas, derramá-la no seu corpo depois do banho. E é importante bebê-la. Então, o Ho'oponopono é um processo muito simples de arrependimento, perdão e transmutação. E beber água azul solarizada faz com que essa limpeza aconteça. Então, você bebe água azul solarizada, a água azul solarizada... Então, a petição sobe até a divindade, a divindade então responde e a divindade envia a informação para baixo, chamado limpeza. Ela pega essa energia aqui e então transforma em pura luz. Vê? Então, a água azul solarizada é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. E é muito, muito fácil de fazer e tudo que você deve fazer é bebê-la. Muito obrigado. Bem-vindo a mais um episódio da série do Ho'oponopono da Identidade Própria. Uma das perguntas mais importantes que devemos fazer e que nós raramente nos fazemos é Quem Sou Eu? E por causa da maioria de nós não termos nem ideia de quem somos, nós criamos problemas. Nós criamos guerra, criamos todos os tipos de problemas. Nós adoecemos. E isso porque não sabemos quem somos. Então, essa série é sobre a identidade. Quem Sou Eu? Então, eu vou falar disso e então vou fazer... Nós teremos um vídeo de Morna fazendo um comentário. Mas a questão é quem sou eu. É importante saber que você é composto de quatro elementos ao invés de três. Um é a divindade em você. Um é o superconsciente. Um é a mente consciente. E o outro é o subconsciente. Então, esses quatro elementos compõem a sua identidade. Então, é muito importante conhecer esses quatro aspectos e o que fazer. Então, quando olhamos para a identidade, o que queremos fazer é... Qual é o papel e a função do infinito? Ou Deus. Então, Deus tem três funções. Uma é a de ser o criador do seu ser. É aquele que te criou. Então, número dois, ele sabe exatamente quais são os talentos que você tem enquanto você existir na Terra. Então, ele também sabe quais são os seus problemas. E os seus problemas são as memórias no seu subconsciente. E ela sabe quais são as memórias e como retificar eles. Ela pode enviar a você... Isso é Deus em você? Ele pode enviar para você a informação que apaga as memórias, porque ele sabe exatamente quem você é. Ele apaga as memórias, purifica elas, libera elas e te leva de volta à sua origem, que é o nada. Você é o nada. E enquanto você for o nada, você se torna o tudo. Então, a identidade é uma pergunta muito, muito importante de fazer. Então, vamos ver o que a Mona tem a dizer acerca da identidade. As três mentes, que são o subconsciente, o consciente e o superconsciente, como a totalidade em um. Mona está nos dizendo sobre os três aspectos da mente, superconsciente, consciente e subconsciente, que os havaianos chamam de Alma Kua, o Hane e o Nihipili. Esses são seres muito importantes. Então, qual é o papel do superconsciente? Superconsciente é a sua parte que te conecta com Deus. E essa parte de você é muito importante, porque uma das funções dela é que ela pode modificar o que quer que é enviado a ela para ser corrigido. Então, o superconsciente vê o pedido e envia para a divindade. Então, o consciente tem a habilidade de assumir a responsabilidade. Ela pode pedir perdão ou pode dizer não. Esse é o problema de outra pessoa, não o meu. Mas a mente consciente tem essa habilidade de retificar os problemas. Então, uma de suas funções é dizer, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Então, se ela está disposta a fazer isso, então ela pode ser libertada dessas memórias que te incomodam, sim? Então, podemos fazer qualquer um desses processos. Eu te amo, sou grato, qualquer um dos processos dessa série, certo? Então, ela inicia o processo, e agora o subconsciente tem um papel muito importante. Ele armazena todas as memórias. É onde todos os vírus se localizam. É aí onde a doença está, se você tem problemas de saúde, ou os problemas financeiros, se você tem qualquer tipo de problema. São memórias sendo reencenadas no subconsciente. Você pode ensinar o subconsciente a deixar ir. Então, o Ho'oponopono é sobre deixar ir e deixar nas mãos de Deus. E tudo que você deve fazer é simplesmente aplicar qualquer um dos processos de limpeza. Te amo, sou grato. Se você fizer, então a sua identidade será corrigida e você volta ao zero. E ao voltar ao zero, você se torna inspirado, e você se relaciona com a divindade, que é quem te nutre. Então, agora você pode fluir. Você está fluindo e fluindo, está em paz, até mais memórias surgirem, que bloqueiam o fluxo. E você pode começar a limpeza de novo. Você pode limpar, limpar, com qualquer um desses processos de limpeza. Mas o processo de limpeza é simplesmente sinto muito, por favor me perdoe. E você está dizendo à divindade, eu sinto muito, por favor me perdoe, por qualquer coisa que eu esteja experimentando como problema. O problema está em mim, não está em ninguém mais. Não está na minha mãe, minha avó, nenhum lugar no universo está em mim. Então, o Ho'oponopono é um processo simples para retificar erros.